salve galera do canal e aí tudo beleza com vocês comigo tá tudo tranquilo espero que com vocês também vídeo novo no canal subindo para vocês aí nesse vídeo de hoje vamos fazer a cronagem da nossa netune 10 plus né a gente tava devendo esse vídeo para vocês aí né então é isso aí vamos fazer esse vídeo hoje mostrar para vocês e vamos ver quanto que vai dar a cronagem dela tá certo bom antes de qualquer coisa peço já vocês o like no vídeo favorita compartilha divulga aí nas redes sociais manda para seu amigo que tem o neptune 10 plus ou a netune 10 plus né como queira chamar manda para ele aí que tá pensando em comprar que tem enfim tá compartilha geral para ajudar no canal e na descrição do vídeo aí galera eu vou deixar minha chave pics para quem puder e quiser fazer alguma doação para o canal tá pode ser qualquer valor só pegar a chave pics aí colocar no seu aplicativo de banco e fazer uma doação aí para tá ajudando a gente né tá comprando mais equipamentos mais acessórios sempre digo isso a vocês tá tá trazendo mais conteúdos para vocês aí e tá ajudando vocês principalmente né então é isso aí bom eu tô utilizando aqui galera esse a vou pedir também outra coisa ativa o senhor embaixo para receber as notificações dos próximos vídeos não esquece de deixar o like aí no vida tá não esquece deixa o like e comenta aí o que é que você achou do vídeo e o que é que você achou da cronagem enfim de tudo aí tá fortalece aí quanto mais comentar tá quanto mais dá like quanto mais curtir enfim quanto mais divulgar para gente é melhor tá bom então comenta geral aí ajuda a gente beleza bom eu tô usando aqui esse não se fala coronador né mas esse aparelho para coronar tá que é esse aí vocês estão vendo aí o E9 800 X tá quem quiser só procurar na internet ó tô mostrando tudo em detalhes aí tá certo depois vocês quiserem um vídeo específico sobre ele eu faço tá esse acessório aqui não vem com ele tá o que eu uso para como tripé para minha câmera né para meu celular para quando eu vou gravar alguns vídeos tá nas questões na vídeo de moto né eu utilizo esse aqui tá tem um pedestal que utiliza aqui grande semiprofissional para gravar para vocês enfim tá mas esse não é o caso agora vamos lá vou ligar ele não vou mostrar detalhes dele tá galera só mesmo vocês verem aí ó bom então eu vou marcar aqui tem o já olha aí né tem a bolinha que tá tá configurada para 020 gramas tá o fps e é isso aí beleza eu vou tá mostrando agora para vocês aqui deixa eu colocar aqui de volta tá coloquei na direção da caixa ali tá galera lembrando que eu tô usando óculos tá de proteção então tá tudo certinho aqui não tem nada errado tá outra coisa nossa netune 10 plus tá com essa bateria aqui ó nesse vídeo aqui eu vou fazer outro vídeo depois também com a outra bateria que a gente tem que é da eu esqueci o nome agora mas temos outra bateria e eu vou botar para colocar para vocês verem tá essa aqui é da genes né as soft ó vou mostrar toda para vocês aqui é difícil achar essa bateria na internet para comprar tá galera mas tem ó é isso aqui certo bateria de lipo tá bom deixa eu ver se tem a especificação dela aqui para mostrar para vocês que eu esqueci até de pegar isso era para ter mostrado a bateria mas não mostrei já tá dentro da egg aqui para eu tirar agora é um pouco complicado mas é uma bateria que é mais forte do que a que eu tenho a outra que eu tenho né então vou mostrar vocês que se tem diferença ou não aliás depois eu faço até um vídeo específico né se quiserem também falar sobre isso mas eu vou postar o vídeo também nesse aqui a 020 vou fazer com a 025 depois 028 também tá vão ser essas três aí então você só acompanhar o canal aí que vocês vão ver os vídeos tá certo bom sem mais delongas nossa netune 10 plus aqui certo acho que não tem mais nada declarado para você sobre essa questão aqui agora é mesmo a coronagem tá certo lembrando vou fazer cinco disparos tá galera você cinco disparos a gente vai medir e ver como é que daí tá bom deixa eu colocar aqui se eu puxar um pouquinho para cá para não atrapalhar aqui por conta do apoio aqui do braço e pronto deixa eu colocar aqui bem direitinho a egg liberada tá vou fazer o primeiro disparo e vamos ver se vai para contabilizar eu vou falando a vocês tá a cada disparo vai o primeiro agora está quente bateu 374 fps eu vou até parar aqui vou travar egg para mostrar para vocês tá colocar aqui ó quanto quanto ela tá dando aqui ó 1.30 de jaule e 34 fps tá certo vamos lá para o segundo eu acho que tá legal aqui vamos para o segundo liberando a egg está quente ó galera deu 300 eu não vou mostrar mais agora não aliás vou mostrar lá para não pensar que eu tô inventando valores né vamos lá agora deu 374.6 quase 375 lembrando que a venda dessa egg né eu não sei se na própria caixa dela deixa eu até verificar isso agora para mostrar para vocês não é do lado de cá se aqui informa quantos fps ela tem pronto informa assim ela informa aqui ó galera vou até mudar tudo aqui ó para estar mostrando para vocês ó a venda dela indica que é o 380 fps e a gente deu para perceber aqui que não é isso que tem né ela não tem os 380 fps que diz ter né pelo menos aqui a opção tá então isso é algo que eu considero como ruim porque ela não tá nem batendo o fps que ela garante de venda né no produto original tá mas é isso mesmo tá certo vou dar mais um disparo aqui e tá quase quase eu derrubo aqui a a nossa câmera ajeitar aqui galera tá rapidinho e balançou aqui pronto acho que tá legal agora vamos para o terceiro disparo agora dela certo se corrigir mais um pouquinho aqui que eu achei que ficou um pouquinho ruim e eu acho que tá legal né tá bacana aqui vamos lá vamos para o terceiro disparo e a pista quente ó galera ela já deu uma reduzida agora tá mostrar para vocês aqui já reduziu para 372.5 fps e 1.28 de jaule os outros olhos devem ter visto aí né eu não falei mas deve ter visto aí então galera assim vale ressaltar aqui por mais que a egg tenha dito como 380 fps originais né é na hora da montagem algumas podem vir com menos e com mais isso já foi comprovado já tá tem esse detalhe aí às vezes é uma questão de limpeza da própria egg né que precisa você abrir e limpar mas eu não vou fazer isso porque tá na garantia ainda né a gente deixa para fazer isso depois que passar a garantia né dela vamos fazer mais um disparo aqui tá vale ressaltar aqui vou destravar a egg tava até travar a destravada antes mas destraver agora de novo e pista quente vamos para o quarto disparo opa deu tiro seco pronto então galera vai ficar nesses três disparos mesmo né acho que interessante os três disparos não tem problema não tá eu fiz os testes antes aqui eu nem toquei na questão da de quanto ficou de bbs aqui tá certo vou travar a egg aqui para deixar ela travada direitinho aqui e é isso aí galera para o vídeo não ficar muito longo também acho interessante menos 10 minutos aí mostrando para vocês né a questão da do fps que dito original dela que vem que é o 380 mas ela não tá batendo isso né mas como eu falei algumas aegs na hora da montagem não fica com fps estipulado na venda né de divulgação e tudo mais já vi alguns vídeos dela dando 400 fps já vi vídeo dela dando 380 390 e 370 também então digamos que está dentro de um padrão aí do netune né esse acima de 370 e por aí vai vale ressaltar para vocês que eu já peguei uma dessa aqui uma vez para fazer a diferença de cronagem e ela deu 330 fps eu fui próximo dos 340 eu devolvi obviamente né essa é que tá foi uma netune 10 plus também igualzinha tá certo mas veio com a cronagem muito mais baixa né eu preferi ficar com essa aqui mesmo tava com a cronagem um pouco maior né então é isso galera vou fechar o vídeo por aqui vocês viram quanto foi que deu né tamo junto obrigado pela força deixa o like acompanha os próximos vídeos aí que eu vou estar colocando né com as bbs de medidas diferentes a 25 a 28 tá vou fazer esses vídeos aí com essa bateria aqui mesmo está certa como você acompanhar o canal aí e depois eu vou fazer outros vídeos também medindo com a outra bateria é que eu comprei também que eu tenho não esqueci o nome agora mas eu vou até olhar depois a gente vai vocês vão ver os vídeos aí tá certo tamo junto obrigado pela força ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos comenta o que você achou do vídeo aí tá certo deixa o seu comentário aí manda para seu amigo esse vídeo que tem uma netune 10 plus ou que quer comprar uma fortalece geral aí minha chave pix vai estar na descrição do vídeo quem puder por gentileza dá essa ajuda aí faz um uma doação para o canal aí né pics para o canal para a gente comprando mais equipamentos acessórios tá trazendo para vocês aqui verem e ajudando vocês na compra do produto de vocês também tá certo tamo junto obrigado pela força até o próximo vídeo vídeo um abraço a todos vocês e valeu tchau